Vamos ver que anúncios podem movimentar os mercados de câmbio na quinta-feira, 28 de dezembro. Este é o calendário econômico. O Banco Central Europeu publicará seu Boletim Econômico às 9, que oferece estatísticas por trás da política monetária do banco. À 1h30 da tarde, hora de Greenwich, teremos a atualização semanal de pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos. Os pedidos iniciais subiram em 20 mil na semana que terminou em 16 de dezembro, enquanto os pedidos contínuos dispararam em 43 mil na semana que terminou em 9 de dezembro. A balança comercial de bens preliminar dos Estados Unidos de novembro sai neste mesmo horário. O déficit comercial se expandiu significativamente em outubro, pois as exportações caíram e as importações subiram. O PMI de Chicago de dezembro segue às 2h45. O índice diminuiu em novembro do maior nível em seis anos atingido no mês anterior. Em particular, o crescimento de novos pedidos desacelerou. O crédito ao setor privado da Austrália de novembro encerra a agenda meia-noite e 30. Os empréstimos aceleraram em outubro, após o crescimento de 0,3% do mês anterior. Este foi o calendário econômico de quinta-feira. Há movimentadores de mercado conhecidos agendados para o último dia de negociação do ano. Até mais!